Música Que o Senhor venisse Que o Senhor venisse Pouvons nos bibles Dans Jean chapitre 5 Nos prénoms Depuis le verset premier Après cela Il y a une fête des Juifs Et Jésus monta à Jérusalem Or à Jérusalem Près de la porte des Brébis Il y avait une piscine Qui s'appelle en hébreu Bédesta Et il y a cinq portiques Sous ces portiques étaient couchés Un grand nombre de malades Des aveugles Des boîtes Des paralytiques Qui attendaient le mouvement Il avait été agité Et été guéri Quelle que soit sa maladie Là s'est trouvé Le malade Le malade lui répondit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter Dans la piscine Quand l'eau est agitée Et pendant que j'y vais Un autre descendant Avant moi Lève-toi lui dit Jésus Prends ton lit Et marche Aussitôt cet homme Cet homme fit guéri Et il prit son lit Et marcha Que Dieu bénisse La lecture de sa parole Un mot de prière Notre Père céleste Nous venons encore une fois De plus dans ta présence Ce soir Pour demander ton soutien Ton assistance Puisque nous savons Que de nous-mêmes Nous ne pouvons absolument Rien faire Nous voulons Nous soumettre à toi Pour que toi Tu nous donnes la pensée Le contexte De ces écritures Ce qui pourra nous aider Dans notre marche Puisse disposer Nos cœurs Notre entendement spirituel Où est-moi Qui va parler Et mon interprète Nous nous consacrons A toi maintenant Pour que nous soyons Sous ton contrôle Pendant ce grand moment De l'écoute De la parole Prends la direction De toutes choses Prends la prééminence Et le tour du contrôle Dis débit Jusqu'à la fin Tout pour ta seule gloire Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nous t'avons ainsi prié Amen Amen Ok Vous pouvez vous asseoir Je vous salue encore ce soir Au nom du Seigneur Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin C'est pour nous un grand privilège De nous retrouver encore Dans sa maison Ce soir Et surtout Autour de sa parole Nous sommes en train Nous sommes en train de parler Sur quelque chose Sur lequel j'ai eu l'inspiration C'est ce qui empêche L'exhaustment A nos prières Oyo Yangwe Zaliko Pekisa Biano Namabonde Lina Biso Quand un croyant Prie Dieu Est censé Écouter Et exhaustir Djambe A tindikamito A sengamina Koyoka Libonde Lipko Yano Puisque Dieu A placé sa parole Qui devait s'accomplir Dans la vie De chaque croyant Dieu Quand il a placé L'homme sur la terre Il a placé La parole Que l'homme Devait vivre Et cette parole Devait s'accomplir Dans la vie De l'homme Si vous retournez Dans la Genèse Vous verrez Que Dieu A créé L'homme Pour que l'homme Soit Celui Qui domine Celui Qui dirige Et Qui a L'autorité Qui devait Régner Sur la terre Mais le diable Mais le diable Prévu Prévu Pour C'est C'est Pourquoi On doit Réveiller L'homme Pour qu'il comprenne Que Dieu Avait déjà Placé Une parole Sur sa route Que s'il Vivait De cette parole Que s'il Croyait La parole Et qu'il Mettait Cette parole En pratique Il Devait Vraiment Vingre Le diable C'est Ce que Frère Bana Me Dis Prenons D'abord Confluit Entre Dieu Et Satan Je remonte Un tout Petit Pein Au Chiffre 54 En Eden Dieu Connaissait Son Ennemie Ainsi Que Toutes Les Attaques De Son Ennemie Dieu Connaissait Bien Son Ennemie Et Il Connaissait Bien Son Attaque Dieu Et Le Djeu Infini Et Le Djeu Infini Et La Perfection De Perfection Il Connaissait Toutes Choses Avant Que Cela Ne Fille Et Par Conséquent Si Ce Djeu Infini A Pu Regarder Dans Ce Futur Et Il La Fait Et Voir La Fin Depuis Le Commencement Et Savoir Ce Qu'il Aurait Des Enfants Sur Cette Terre Ses Propres Enfants Bénis Les Pensez Vous Pas Qu'il A Pour V Pour Un Ou Mieux Qu'il Pouve C'est Que Dieu A Pour V Quelque Chose Pour Ses Enfants Il Il A Quelque Chose De Mieux Pour Ses Enfants Avant Que Ses Enfants Ne Viennent Avant Qu'il Ne Soit Sur La Terre Dieu Avait Déjà Pour Vie Il Avait Déjà Préparé Un Moyen Les Armes Que L'Eglise De Avoir Pour Attac Le Diable Viendra Pour La Bataille Ne Le Ferez Vous Pas Ce Soir Pour Vos Enfants Qui Sont Des Pauvres Jean Sans Appui Ce C'est Que Dieu A Fait Pour Vous En Tant Que Père En Tant Que Parent Vous Pouvez Aussi Le Faire Pour Vos En Les En Sans Appui Ils Ne Peuvent Pas Prendre Soin D' Même Laisse Que Vous Vous Demandez Travaillez Et Faites Tout Ce Que Vous Pouvez Pour Procurer A Vos Enfants Le Mieux Possible Ou Les Mieux Donc Vous Êtes Capable L'Assemblée Dit Amen En Effet Vous Êtes Un Père Un Parent Et Si Cela Est Ce Que Je Pour Dire La Vérité La Préoccupation D'un Parent Terrestre Et La Paternité Provient De Dje Parce Qu'il Est Le Premier Parent La Paternité Provin De Dje Qui Le Premier Parent Comme Un Père Terrestre Prépare Un Avenir Pour Ses Enfants Il Pe Travailler Il Pe Se Demain Il Pe Investir Faire Quelque Chaux Pour Un Avenir Meilleur Pour Ses Enfants Ce Qu'un Père Terrestre Fait Le Père Céleste C'est Lui Le Premier Parent Qui A Préparé Et A Venir Pour Ses Enfants Qui A Préparé Un Moyen Pour Que Quand Ses Enfants Viendront Qu'il Passe Prendre Ses Moyens Et Savoir Comment Affronter Les Traves Et Si Quelqu'un Pe Dis Amen Le Prophète Continue Il Ne Pensez Vous Pas Que Dieu Ayant Vu Ce Que Serait Satan Et Ce Que Serait Satan Il A Donné A Ses Enfants A Pense C Et Les Procurer La Meille Chose Qui Pouve L Procurer Mais A Pense C C C C C C C L Attaque De L Ennemi Dieu A Fortifié Ses Enfants Il Avance Par Par Exemple L Exemple De La Guerre D A D Un Général Fait Une Expédition Pour Affronter Une Coeur D'un Autre Général C 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 E esse general, se ele é realmente um verdadeiro cidadão da nação que ele representou, e ele deveria assuramente l'être para ser general. Se ele deveria assuramente l'être para ser general, ele deveria assuramente l'être para ser general. Em réflosso, ele deveria assuramente l' 성entarão, ele deveria agir a ser general, ele deveria assur pursued da maneira como ele da classe obte, ele deveria assur wherein ele deveria assur receiving os afence. Ele está estudando o inimigo, ele conhece a arma que o inimigo utiliza, ele conhece essa tactica, ele conhece sua maneira de fazer, sua maneira de combate, e assim quando ele vê isso, ele vem agora entrainer sua equipe, porque ele teve uma campanha de poder de trás, ele conhece a arma que poderiam pedirão, e agora, a gente vai mais bora mais rato, ele vem já emag Smacki assigning the calculation, ele dele sabe que essa grande guerre entre o bem e o mal, ele sexualava e isso de isso, ele sabe o que era o real do por bom e mal, Ele não sabia muito exatamente como equipar seu pai E isso nós lembramos bem A primeira coisa com a que Deus equipar seus filhos E o que ele pensou que Deus equipar seus filhos E o Zalaki E o tempo infinito Ele sabia o que ele precisava para vingre Satan a cada momento A cada lugar Nenhuma, 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 em qualquer circunstância Ele não conhecia isso É porque ele a dotado seus filhos De essas coisas Qual é a coisa? Chifre 60 Mas Deus começou a dar a seus filhos L'armos atomicos Porque o Zalaki Ele pensou que o Zalaki Ele não conhecia o mundo Ele não conhecia o Zalaki 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 É todo o Zalaki Ele vai precisar E quem vai completamente essas coisas De l'édeno até o enleve-lo? O que é que ele deu à l'église? L'arme apropriada Les munitions apropriadas Les estratégias apropriadas Para afronter o diabo Para l'attaquer Depuis o édeno O que ele deu à l'édeno O que ele deu à l'église? O que ele deu à l'église? C'est la parole La parole C'est Que vem Satan E se alguém pode dizer Amen C'est la parole Que vem Satan Sans la parole Vous êtes foutu C'est qu'il faut Recevoir la parole Garder la parole Vivre la parole Là Vous êtes su On dit Misami solo Et partout vous rencontrez Satan Vous allez le vaincre Écoutez le prophète Je vais au chiffre 62 Vous voyez où cela se trouve Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église J'aimerais insister beaucoup là-dessus Cette arme Cette parole Que Dieu a donné Ce n'est pas pour une ou deux personnes dans l'église Mais c'est pour chaque croyant Chaque croyant Est censé avoir la parole Vivre la parole Pour rencontrer Satan N'importe où Dans n'importe quelle circonstance Ça c'est Frère Baname Je lisais Frère Baname Il dit que si le diable n'est pas à tes trousses S'il n'est pas en train de vous poursuivre Reste à savoir si vous êtes un enfant de Dieu Parce que les enfants de Dieu Le diable les poursuit Le diable ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est dans son camp Satan ne peut pas combattre Satan Satan ne peut pas combattre ses enfants Satan va combattre les enfants de Dieu Et étant un enfant de Dieu Vous devez savoir Que Dieu vous a donné l'art Et cette arme c'est sa parole Et quand il y a la parole Il y a lieu d'affronter Satan Et de le vingre Pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à vaincre Satan C'est parce qu'ils piatinent la parole C'est pour chacun de nous Chaque croyant a le droit de prendre cette parole Et de combattre l'ennemi N'importe où qu'on le rencontre N'importe où Même chez toi à la maison Au marché Dans le quartier Au travail N'importe où Même ici à l'église Oui le diable va aussi à l'église Je vous dis la vérité Le diable Frère Brennan me dit Ce n'est pas un animal avec des crochets ou des fourchis Non Et ça n'est pas un animal avec des recherches Le diable c'est un homme Il peut être un frère Il peut être une sœur Il peut venir à l'église On prêche la parole Il dit aussi Amen Mais étant le diable Parce que l'esprit du diable Habite dans les sommes aujourd'hui Mais pour le vaincre La parole Frère Brennan me continue Il dit Il dit Chaque croyant a le droit de prendre cette parole Et de combattre l'ennemi N'importe où Comme on les rencontre Pour que vous rencontriez l'ennemi C'est cette parole qu'il faut utiliser Amen Et Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu Il a donc équipé ses enfants avec la parole Comme protection contre l'ennemi Tu dois voir la parole comme la protection Si tu n'as pas la parole Qui n'as pas la protection Pour être protégé Pour être protégé L'absolu La chose qui peut te protéger C'est la parole Amen Et ça n'est pas le droit Sans cela Vous courez en vain Vraiment Je continue J'ai beaucoup aimé ça Quand cette guerre totale arrive Et que la bataille commence dans les rangs Alors il n'y a qu'une seule chose Qu'un véritable soldat peut utiliser Un véritable soldat chrétien Il va prendre l'incidule Il sort carrément pour affronter l'ennemi Il s'est venu Et il s'est venu Et il y a la siros Et rien Quand ça n'est pas le droit Il m'a pas le droit Mais il peut tomber à sa droite Et tu m'a pas le droit Mais tu ne seras pas atteint Parce que tu as la soignée Pourquoi ? La parole comme la protection Mas veja, Satan, ele vem, ele ataca a palavra Satan, ele vem, ele ataca a palavra Para você empêcher de acceder às benedictions promisas na palavra Para que você faça isso, você faz 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 isso Prenam a prédication A mais grande bataille jamais livrée Eu sou ao número 376 Escutez bem o poxa Ele disse O que ele fez? Ele l'a vingui Par a palavra de Deus O que você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso Ele começou a fazer isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso E aí, quando há uma incrédulidade, ele está aí, ele pode jogar com você como ele fez. E o capitão, o chefe diz, para ter a palavra de Deus, e passar a ação, para ter a palavra de Deus, como eu vou fazer isso? Satan, o capitão do chefe da E, Satan continua a me apoiar, você sabe, há de essas denomínas, que tentam de fazer croire que o sabo é forchido. Ele está aí, 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 Rien que para o se esprouver Ou para o se apouvanter Porque se apouvar o cabrinho, seu видите abençoado A minha vida, ela é um sabão Ela é como esse Para o se apouvanter O que o diabo não é isso O diabo não tem de ver Não tem de ver Eu tenho de grandes dúvidas lá-dessus. Ele é um Espírito, simplesmente. O diabo é um Espírito. Ele não tem de sabote. E tudo como você quer os depender. Não, não, mas ele é um Espírito. Frere, o diabo é um Espírito. É um homem muito sábado. Instrui. Ele não tem mais. Ele sempre foi. Na sagesse do mundo. Frere, o diabo é um homem muito bom. Ele organizou sua armada com a sagesse do mundo. Ele organizou sua armada com a sagesse do mundo. Ele é um intério, a saber de qual é você fala. Ele é um ayúma e uma olhada com o almoço. Quando você enfrenta, você enfrenta um dos garais. Quando você enfrenta um dos garais aqui. Ele é um dia que o almoço lheia com a sagesse do mundo. Não, não, ele não tem sabão fundido. Ele é... Azali. Ele é... Azali. Ele é fré, saiu do seminário. Ele é de maneira raffinada. Azali, ele é fré, saiu do seminário. O diabo é um fré. Ele é fré, saiu do seminário. Ele vem fraîchamente do seminário. Ele é fré, saiu do seminário. Ele é fré, saiu do seminário. Azali, ele é fré, saiu do seminário. E quando nós vamos mais longe. Quando nós vamos mais longe. O número 399. Quando Jesus... Quando Jesus fez... Jesus foi a palavra de Deus. Jesus foi a palavra de Deus. Ele foi a palavra. Ele foi a palavra. Ele foi a palavra. Jesus... Satan, o diabo por favor. Ca matou. Ele foi a palavra. Ele foi a palavra. Eu me sinto muito bem para prestar agora. Eu vou dizer que é verdade. Eu me dou um pouco na chair. Jesus é a palavra. O começo, a palavra. E a palavra era com Deus. 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 E a habita. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quando ele faz. Ele l'a desicleta. Ele é a desicleta. O diabo l'a desicleta par a palavra. O diabo l'a desicleta. Isso não é a palavra. Não é, não é, não é, não é. o barril a découpé santa a catáquina bíteris santa il s'est attaqué sauvagement à lui dano prendra santa na pundi saké na no lenghe moraya ma paix santa s'est attaqué sauvagement je suis santa na pundi saké yessu na no lenghe moraya ma jésus l'a découpé est ce qu'il était la parole est ce qu'il l'a pas de la parole est ce qu'on n'est ce qu'on n'est ce qu'il connaissait qu'il n'est ce 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 qu'il a découpé à catébé ni sauvagement à catébéna le lenghe morba kata kaniyama il avait foncé là-bas il ya pour ni saké kuna comme une bande de parachutistes local à l pop 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 le lenghe moraya babato basé coquita n'a pas marre d'une troupe d'assaut local est ton amour et bateau barco boune de sabbat ou quelque chose comme ça comme au long de la force et sur jésus-là n'est à tindiquer qu'il est et jésus a pris cette parole il l'a taillé en pièce certainement il l'a taillé en pièce il l'a vaincu par la parole vous voyez son attaque regardez bien écoutez attentivement je termine avec ceci son attaque bobouni sinaye qu'est ce que c'est et zanini d'être un crédit à l'écart de la parole de dieu il ya kozala et kentzé l'iposé l'iloba n'zambé voilà l'attaque du dieu on ne bouni sias abono d'être un crédit ya kozala et kentzé à la parole dans l'iloba dès que la parole parle il ya kozala et kentzé à la parole là tu es un crédit en bravo et notre diable t'as déjà eu É isso é sua attaque. Você pode ver a grande grande batalha que nunca foi livrada? Não há defensa. Deus é Satan. Que é a larga de Satan contra você? Que é a larga de Satan, o que é a larga de Deus? É tentar você levar a ser incrédulo à l'écart de sua arma à você. Que é a larga de Satan, o que é a larga de Deus? Votre arma é a parou. E Satan vem, ele vem a ser incrédulo à ser incrédulo à a parou. Votre arma é a parou. Combien de incrédulos estão dentro de esta igreja? Beaucoup de incrédulos. Então eu vejo as chaises vides. Peu-se que eu verá apenas no dimanche. Beaucoup de incrédulos. Eles vêm mesmo em retalho à a igreja. Eles são todos aqui. Se Deus nos céus acontecem no Bras. Se o Santo Espere tem dentro de sua alma, Se Deus está em torno de sua alma, Ele vai te pressar Para ver suas portas ouvridas. Quando vocês não verão essas portas ouvrindo, Se Deus não verá suas portas ouvridas, E se vocês não verão essas portas ouvridas, Se vocês não verão essa portas ouvridas, Se vocês estão incrédulos. Se você está em caro de Deus, que o Senhor te levou a um acústão a ser incrédito e a guardar a palavra a palavra que você diz viremos à igreja 30 minutos antes 30 minutos antes mesmo se você não dizem a amen a o Senhor Brana já disse a amen não é isso aí, você sabe que o Senhor te levou a amen você sabe que o Senhor Brana me disse? o Senhor Brana me disse Eu creio, isso deve ser na prédicação da vida. Se você tem um filho, e esse filho vai jogar no rio, lá onde há os veículos que passam, eles podem tamponar esse filho. Se você vem, você começa a cajolar o filho. Se você tem um filho, você não gosta de filho. E não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. L'amor corrige direi-me. É por que por amor, eu vou falar direi-me. Eu vou falar de coisas dicas para você redressar. Se você tem um filho, quando você vê algo em uma igreja, é que você é um prédicata, mesmo se você conhece o programa, todo o programa se arreta. Votre prédication começa lá. Como eu vejo os retos, e as abstinências, é que minha prédication começa. O nome do respeito da palavra, os cidadãos que não querem respeito da palavra, que não querem viver a palavra, é que minha prédication é dirigida, e quando você reflete, de viver essa palavra, o diabo vos a já eus. Você vai começar a pleurar, eu não sou veni, eu não sou veni, eu não sou veni, eu não sou veni, mas o diabo vos a já eus. Você vai veni como? Quando você não viveu a palavra. Quando você reflete, quando você reflete, quando você reflete a fazer aquilo que Deus disse, Eu te dije... Eu te acredito... De co evenar na comissão deありがとうございます... Isso significa... Tudo isso que eu te pedo para fazer para Deus. 你們 nas suas outras pessoas não têm conhecimento... Do isso seakk Deus que você Gerry em 真的λά. Não sa municip segura como vocês sempre precisem samundaram. Se vocês quiser sau aqui. o que eu disse que você poderia sair que isso é a minha senção porque isso é a minha senhora o que você está na minha mãe o que você disse o que você disse você disse o que eu disse o que eu disse o que eu disse mas eu não não sei você deve fazer o que eu disse E não o fazer, é uma insulta ao lugar de Brânam. Como você tem jurado, Brânam? Como você tem jurado, Brânam? Você tem que insultar. Deixa eu primeiro ler isso. Você vai me dizer, mas... Mas você não lê? Você não lê? Você fez apenas uma declaração. Eu vou ler Brânam. Eu sei que você ama Brânam. Mas amar Brânam, é fazer o que ele diz que ele faz. Primeiro, Brânam diz isso. Em uma predicação imilítois. A sua parte, ele diz que ele diz que esse pêler nosso defluxo, o que vocês tem que serão place ou não? Eu como já os apreço. Eles conduzem sob a neige fundida. E tudo para poder chegar aqui Traversando o país de um lado a outro Cirem de centenas de mil Justo para um só pequeno sermeu E isso me torna de reconhecimento em vez de Deus E em vez de Deus, por seu grande soutenimento E por isso que eu quero dizer aos outros Como é a verdade Eu acredito que isso é a verdade E tudo para poder chegar em vez de Deus Se tiver alguma coisa que eu acredito ser melhor Eu iria primeiro sem dúvida Eu vou pedir a alguém para poder chegar em vez de Deus Para descobrir se é verdade ou não Só que o que você quer dizer Porque a gente que se faz o escolhe E essa questão de reality Que o que o que o que o que o que é Bramor É que o que é isso é a não É isso que ele experimenta E depois, ele diz que você quer fazer a mesma coisa. Você não pode fazer isso aqui. É isso, irmão. Você quer que você compreende? Eu vou primeiro, eu experimentar. Depois, eu venho. Eu digo que você não segue o mesmo passo. Eu não vou pedir a ninguém para fazer um passo em dia. Eu não vou pedir a ninguém para fazer um passo em dia. Que eu não fiz ainda mesmo. E de me assurar que é a verdade. E de me assurar que isso é a verdade. E de me assurar que isso é a verdade. Primeiramente, isso deve ser a palavra do Senhor. Depois, eu devo avançar para ver se a coisa é verdade. E depois, se isso é verdade, eu posso dizer, venha por aqui. Veja, você quer que isso é um caminho para fazer um caminho. Eu não vou pedir a ninguém para fazer um passo em dia. Eu não vou pedir a ninguém para fazer algo. E eu não vou pedir a ninguém para fazer algo. Eu não vou fazer algo. Eu não sou a minha chance. Eu devo primeiro me dar conta. Que é a palavra do Senhor. Eu preciso me dar conta. Eu preciso me dar conta. Eu preciso me dar conta. Que isso é a verdade. Eu preciso me dar conta. E depois, eu preciso te dizer. Venha por aqui. E depois, eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer. É o tempo de Deus para me falar. É preciso que eu conheça um pequeno changement da minha própria vida. Não é como eu disse que eu sou méchant. Mas eu desejo me sentir um pouco mais próximo dos outros. Veja, as pessoas que eu tento de prêcher essa verdade de l'Evangile, eles tornam os dos, se moquem, se moquem, eu vou reprecher l'Evangile. Eu lhe mostrei a verdade. Eu lhe mostrei a verdade. Eles tornam os dos. Eles se moquem. E eles se moquem. E bem, o chifre decidiu, por mim, isso parece ser uma insulta. Eles tornam os olhos, eles tornam os olhos. A pessoa não diz, a verdadeiro a verdadeiro. Eles observam. Eles tornam com nós. Eles tornam com a nós. Eles tornam com nós. Eles tornam com nós. Eu vou te dizer que você vai te dar uma coisa 30 minutos antes Minutes e tudo como isso você vai te dar uma coisa Isso é a paru de fribras Você vai te dar uma coisa Se você quiser que venha mesmo n'importe qual é Você monta aqui e começa a prestar o Filho de Deus da Incarnacion Eu tenho uma moto Eu tenho uma coisa — Jusqu'à quando vai prerci. — Les gens ne prient pas. Et les gens ne se cachent pas. — Aquei changement em vão. — La parola faça de chair change. — Ça transforme. — Ça amène l'expiation du péché. Para mim, eu não me preocupo, mas porque há coisas que eu digo, como a verdade, tentando nos ajudar, é como um batom em 10 anos, um batom em 10 anos, por aqui, voici o batom, atravessé, por aqui, sortez da riveira Angris, vocês vão morir, vocês vão morrer, eles se moquem tudo simplesmente de vocês e seus filhos, e bem, para mim, se eles vão, vocês estão aqui, vocês vão morrer! É como se eu não fiz nenhum, vocês vão morrer, vocês vão morrer daqui? vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer, Eu sei que há uma pessoa que ainda não está entrou. Essa é o trabalho do diabo. É que você empêcher a fazer a palavra. Essa é a sua ataque. Mas o irmão Brana me disse, Deus a fortificado sua iglesa com uma arma. Nós vamos fazer essa arma. Essa é a reventura de todas as armas de Deus. É que nós vamos fazer isso. 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 Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós nos vamos fazer isso. A palavra se torna um homem Eles pegam esse homem Eles o cruzaram Eu sou fadigado É o comportamento do povo Eu venho eu mesmo Eu vejo então vindo Seoki é o idi relângulo Bebem em nós Com âgates Exato 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 O meu nome diz Amém Não mais se confiar em outra coisa Deus mesmo é venu Foi um trabalho Concernando Ou se lhe exigiu Ele é descendu lui-même Ele não tem nada a fazer a esse sujeito Ele só me abandona E eu iria no meio Eu falaria em eles Eu me adoraria para eles Eu trabalharia em eles Oh lá 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 Oh my C'est ça, je le ferai, j'accomplirai l'œuvre, qu'il similie simplement, qu'il se vide simplement, et moi je battrai mon ennemi là à travers eux. Je peux dire Amen, Frère Branham dit c'est ça, vous ne pouvez donc pas le faire par vous-même, vous n'êtes pas à sa hauteur, vous n'êtes pas à la hauteur du Dieu, il faut s'abandonner à Dieu, A sa parole, à ce moment là, oui mais, il combattra, mais si seulement vous laissez Dieu le faire, Parce que ceux qui ont fait des caca, vous n'êtes pas à la hauteur, 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 Dieu prendra en charge ton combat, ton problème, ta difficulté, lui-même prendra sans charge, Pourquoi, tu t'es abandonné à la parole, et lui-même il vient attaquer votre ennemi, Et comme il est spécialiste, comme il connait comment combattre, comme il a toutes les tactiques, Il vient en un clin d'œil, et le combat est terminé, oh je vous dis la vérité, Amen Vous pouvez être malade, les médecins ont tout fait, et rien n'est fait, Et là, je vous dis la vérité, les médecins vous renvoyent, ils disent, non, il aille à la maison, Mais lui, l'intervention rapide, même s'il en reste une seconde, Comme tu es humble, tu gardes la parole, lui intervient, À la seconde qui vient, la guérison s'installe, Pourquoi, parce que lui, il a les tactiques possibles, Il est expérimenté dans les combats, Et quand il vient, il vient avec l'insidie, le Seigneur, Il l'a écrit, et quand il prononce la parole, Le diable est paralysé, il prend son arme, Sans parole, il prend son arme, Écoutez William Branham, Au chiffre 76, Voilà l'armée de Dieu, Amen, C'est ce que vous saisissez, Je vais vous lire une citation du prophète, Quand vous êtes devant le tourment, Et que le diable tourmente votre âme, Appelez votre pasteur, Quand votre âme est tourmentée, Il dit, c'est pourquoi je suis là, Sa présence, c'est pour le corps, Mais le pasteur, s'occupe de ton âme, Parce qu'il y a une personne, Qui s'occupe de mon âme, Qui s'occupe de mon âme, Qui ne mérite pas le respect, Qui ne mérite pas d'être honoré, Qui ne mérite pas d'être soutenu, Qui ne mérite pas d'être soutenu, Qui ne mérite pas d'être soutenu, Frère Branham m'a dit, Il a fortifié son armée avec quoi ? Avec son armée, Avec lui-même sous forme de prophète, Des apôtres, Des docteurs, Et des pasteurs, Qu'est-il fait ? Qu'est-ce que Dieu faisait ? Écoutez, Avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'église ? Ces offices ici, C'est le vêtement de Dieu, Un vêtement intérieur, Un apôtre, Un prophète, Un voyant, Un voyant, Un voyant, Voir d'avance avant que Satan ne s'assoie, Donc approcher, Cela a déjà été annoncé, C'est le vêtement de Dieu, C'est Dieu revêté de son église, C'est le vêtement de Dieu, Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Le prophète, Les apôtres, Docteurs, Pasteurs, Les vêtements de Dieu, Un vêtement de Dieu, Et s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Amen, Quand vous voyez ces offices, Tant que nous, S'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Pasteurs, Docteurs, Évangélistes, C'est le vêtement de Dieu, Et s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, C'est la présence de Dieu, Et s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Amen, Quand vous voyez le passeur, Vous voyez la présence de Dieu, Quand vous voyez le passeur, Vous voyez Dieu, Vous le voyez, Vous voyez Dieu, Vous voyez Dieu, Et s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Est-ce que j'ai ajouté ? Et s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Il dit, Et soin qui peut croire ça, Et célel avec ses vêtes, Ecoutez, S'il y a quelqu'un qui estое fort Lord, Et c'est une des contraintes à taille, Ça s'il y a quelqu'un qui peut croire ça, Et c'est une des vision, – C'est une des destruction de Dieu, ele não retrasa ele continua o сказал Ele diz embala, se esse o filho reuniu uma parte de essa parola, quem não sabe o sanguísta, não é o vétimento de Deus. O filho deve guardar a parola. Ele disse que ele vai lá, ele vai bater lá lá. Eu restarei atrás de um pastor que guarda a palavra. Ele vai bater lá lá. Mas eu não sei se você me diz. Eu restarei atrás de um filho que guarda a palavra. Ele vai bater lá lá. Ele vai bater lá lá. Ele vai bater lá lá. Ele vai bater lá 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 lá. Mas não só guardar lá. Mas também viver. Que ele vai bater. Diz que ele vai bater lá. Ele vai viver o que ele vai bater lá lá. Então, ele vai bater lá lá. Não sei se você me diz, Ele vai bater o que você vê. Ele viu sua própria prédicação. E se esse office renei uma parte de essa palavra, então não é o vestido de Deus. Não, não é isso. Não, não é o vestido de pôde de brébis. Observem esse homem. Fique atenção a ele. Se tem alguém que pode dizer amém? Mas, se ele não prende o que diz a palavra, mas, se ele não prende o que diz a palavra, lembre-se, que é o que diz a palavra, que ele programa sua palavra. Ele não prende o que diz a palavra. E se ele não prende o que diz a palavra, amém. Para que você possa excelente, ele não prende o que diz a palavra, mas, se ele não prende o que diz a palavra. Ele precisa de seus offices. E o que diz a palavra, é o que diz a palavra. A porta da benedicção na igreja, é o pastor. Amém. Que você monta, que você descende. Se o pastor não te porta em seu coração. É que um verdadeiro croyante, é o que quer encontrar uma place no coração de seu pastor. O que quer encontrar uma pessoa que você descende. Eu disse um dia, Eu disse uma pergunta, Eu disse, Ele pode levantar sua mão, E dizer que ele ganhou uma posição no meu coração. Ele levanta sua mão. Ele levanta sua mão. Ele levanta sua mão. Ele levanta sua mão. Você não consegue pensar. Ele não consegue pensar. Ele diz assim, Ele diz assim, Ou seja, no coração do pastor ou não. Isso mostra que sua vida não é conforme à a palavra. Porque se você é conforme à a palavra, você vai só levar a mão. Escutei-me, eu não conhecia-me. E você não me conhecia? E o que fez que nós possamos nos conhecermos? Isso é o mensagem dos Frébranam. E você vem, você começa a pétiner o mensagem. E eu vou te considerar como um croyante. Jamais. Viu a palavra e você será meu amigo. Se não é o caso, você couro em vinho. Mes Frébranam vão te renunir um dia. E eu não conhecia-me. Eu não conhecia-me. Eu não conhecia-me. Você acredita que você vai te renunir um dia como assim? Você disse que você vai te renunir um dia como assim? Viraぶ oriente como assim? Yeah. Vira-me. 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 Justa demais. Ele foi fidel a Branham Porque eles precisam de predicadores Que foram fidelmente ensinados Que eles precisam de fidelidade a Branham Que ele pleve ou que ele lege Que esse fré Branham a dito Ele foi fidelidade a Branham Eu parlai com um frere hier Eu falei com um frere aqui Eu falei com um frere aqui Eu falei com um frere aqui Ele me falou Quando ele terminou Eu lhe falei com um frere aqui A situação como você veio de Meryl Você situou isso em um mensagem de um frere Branham Ele é resta calma Ele me disse que não Você sabe que nós somos os Bantus E aí ele é partiu Ele se engloge em uma história O que o frere Branham não soutenu nem mesmo Ele não tem nada de frere Branham Ele se engloge em uma história Ele se engloge em uma história Ele se engloge em um frere Ele se engloge em um frere Ele se engloge em uma história 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 Ele se engloge em um Quando eles durmavam A 필ima E a democracia Ele se engloge em um Essa não é uma palavra e o diabo vos ameaça a ver a incrédulidade vis-à-vis de esta palavra pois ele sabe que se ele vos ameaça a ser incrédulo a isso ele pode fazer tudo com você ou seja, é o material de gue isso é o material de gue isso, você prende-se de frente o diabo e ele se enfui eu me lembro outrofois, um frere ele vem falar de um frere eu fiquei calmo quando ele parla eu eu lhe guardei calmamente eu disse, mas esse frere comprena? ele se comprena que o que ele faz é um peche? como ele pode se permitir? Bomico Mississanzele de venir a falar à margem de Colobama de um frere. Quando ele terminou, ele disse que tu já viu meu frere, tu já parles a hoje, se você já disse, eu digo não, Eu vou me chamar de majeura. você me olhou? você me olhou? você me olhou? nós devemos marchar no princípio se é seu frere que falou mal de mim eu devo ir para seu frere eu não vou vir para alguém para lhe suger eu não vou vir para seu frere eu não vou vir para seu frere eu não vou vir para seu frere o problema hoje o diabo nos ameaça a apetir os princípios da palavra e quando nós não marchamos nos princípios quando nós não vamos nos princípios nós vamos abrir a palavra de Deus nós vamos avançar eu não vou vir para sua eu posso dizer não se souber eu não vou vir para o outro eu não vou vir para nossa vida ele teve uma coisa que eu gostaria ele estava que me queria regular ele disse que quando ele estava para ninguém ele estava muito forte eu fui refletindo um pouco Eu sou sautinha, eu me preso meu telefone, eu me liguei meu telefone. Eu me liguei meu telefone, eu me liguei meu telefone. Ele disse, tu és onde? Ele disse, eu sou de onde? Ele disse, eu sou de onde? Preste a moto e vim a l'église, rapidamente. Ele disse, eu sou de onde? Eu disse, eu sou de onde? Se alguém me liguei aqui, tu seras responsável. Quando ele a entendido isso, ele disse, eu disse que ele fez isso. Ele veio e vim. Eu sou sautinha das toalete. Eu sou de onde? Eu vim lá-bas, eu vim lá-bas, eu comecei a dialogar com meu frere, eu vim aqui, eu voua me chegar ao outro lado, eu vou esquecer de ter minuto, eu vou me passar a question. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Tant que ele foi entrado, eu vi que o frere começou a tremblar. Eu vim aqui, eu comecei a transpirar. Ele disse, eu vim aqui, eu vou te maitriser. Eu vim aqui, eu vim aqui. Eu vim aqui, eu vim aqui. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Você pode começar? Foi um problema muito sério. E algumas minhas depois, o pastor caiu. E nós l'avamos transportado. L'avamos levado ao hospital. Nós l'avamos reanimado. E ele se encontrou. E ele se encontrou. E ele se encontrou. Quando você terminar isso, meu irmão, me desco, me desco, meu irmão, me desco, eu sou futeu. Agora, não se fala sobre o problema de todos. Se você tem um problema com um irmão, não se fala mais voz até mais não vai para que seja devido. E se oferece, em indicação. Então, Eu coloco meu irmão. O respeito. Eu coloco de 50. Quando eu recebi a ele. Eu descendo com a ele. Di lado de todo o treco. Veio, Antes de poder ter respeito, Você deve ter de confiança E Deus exige isso Ele exige o respeito E Deus reclama E a confiança produz isso Nós sabemos que a confiança produz o respeito No número 53 E porque Deus é Deus Ele merece o respeito Nós devemos o respeito E ter de confiança E isso produz o respeito E Deus exige isso E para todas as servidências E para todas as servidências E para todas as servidências Você não pode ser capaz de ser capaz E assim que você não diz Você nunca vai me livrar E eu me sinto que é essa a malade que eu vou saber penaco e mona secau éterno de boca no bosel na yango ce que j'ai dit bon qu'est-ce que je vais prêcher le back is a beniné on a voté a habité ne doit pas toujours demorada single et éco il faut que j'ai changé mais est-ce que n'a bon amour que doit changer la symphonie n'est-ce que n'a bon lundin z et voilà mais je suis en train de découvrir qu'il ya une maladie d'azénacat au kundo l'accord est pas qu'il ya une maladie la mounette et beaucoup n'est ali et ça il faut frapper d'eux et c'est l'écoberta ma cassie frais brana madi n'est qu'on a maloubi j'ai exigé cela pour lui-même zamba c'est une moto c'est pour n'ayem au corps pour tous ses serviteurs la basse lina en y est comment savons-nous qu'ils sont ces serviteurs d'engue n'y toque et bataille bataille n'a pas ce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de dieu et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers et lorsque vous respectez ses serviteurs alors vous respectez dieu n'a pas de motos en zambé n'a pas de motos en zambé et si lorsque je vous respecte ben n'attends-nous en koto sa yo et que vous me respectez n'a pas de motos en zambé et que nous nous respectons les uns les autres n'a pas de motos en a pas sous sous alors nous respectons dieu n'a pas de motos en zambé s'il ya quelqu'un qui peut dire amène moi je vous respecte n'a pas de motos en aïe alors nous respectons dieu n'a pas de motos en zambé dieu exige aussi que les pasteurs respectent les croyaumes n'a pas de motos en zambé c'est moké n'a pas de motos en zambé ce n'est pas les brebis comme si on les met la corde dans les tuyaux pour le dire non ce sont des hommes à qui j'ai toi qui respecte parce que s'ils n'étaient pas là moi on n'allait pas m'appeler serviteur si on m'appelle serviteur c'est parce que vous vous êtes là je suis là pour vous servir et je suis le moindre de tous parce que c'est lui qui sert c'est celui qui est le moindre de tous est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amène c'est pourquoi vous avez vu jésus 6.000 ans jusqu'à laver les pieds de ses dixi signes de l'humilité je m'en vais plus loin j'ai vu 50 Jésus n'a pas dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'indé c'est plus petit de mieux c'est à moi que vous les avez fait et il faudra mieux pour vous qu'on vous suspendit à votre coup une meule de moulin et qu'on vous jeta au fond de la mer et qu'on s'en va plus loin 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 que d'offenser un de ces petits car je vous dis que leur face et que leur ange voient continuellement la face de mon père qui est dans le ciel or nous savons qu'ils sont que nous étant des enfants de Dieu nous sommes une partie de Dieu et Dieu exige ce respect ensuite Dieu montre qui sont ces enfants il les montre par des produits j'ai des signes qui arrivent maintenant le chiffre 165 écoutez bien Branham ça c'est c'est une citation terrible écoutez si vous ne pouvez pas respecter l'homme respecter la fonction qu'il a rempli pour Dieu c'est parfaitement juste c'est parfaitement juste c'est parfaitement juste eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso se você não sabe o que você está aqui se um predicador vem o pastor Pan respeite-o sempre eu sempre eu ouviu as assembleias falar de seus pastorais da Judah parlante ele 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 Como esse pastor pode fazer alguma coisa? Ele não lhe faz. Isso é o que empêche o exaustamento de nossa prição. Ele não lhe faz a revelação da pessoa com quem nós estamos tratando. Nós vejamos o homem, mas não vejamos a função, não vejamos o ministério. O ministério é Deus. Amém. O ministério é o ministério é o ministério, não vejamos o ministério. Ele diz, eu não falo de esta igreja. Mas ele já falou. Mas eu falo das igrejas que eu visito. Mas eu falo das igrejas que eu não falo de esta igreja. Mas eu falo das igrejas que eu não falo de esta igreja. E se alguém não pode dizer amém Amém Se você não me dá um bom amém Eu vou regretá-lo Eu não sei o que isso me passa Citação, ele precisava É revolta Ele precisava que isso possa se revolver Você deve amém Votre pastor Você deve saber Que ele é o nosso irmão Mas portanto Ele não fez São pastor O Santo Espírito Ele não fez Ele não fez Ele não fez Você deve, então, respeitá-lo Em tanto que ele Não importa o que o pastor A fazer Até quando ele é o que ele ia sair Se você o respeitá-lo O Santo Espírito Então reitero Como o Senhor Como servidor de Deus vierá Por aderir A средra Deus opinions Para respeitar A o seu servidor Não tem nossos olhos, mas no coração Posso mostrar respeito Mas no coração E aqui é muito barulho Tentas pessoas são muito barulhos ele lhe mostra outra coisa que a toi tem outra coisa de talas pessoas não tem nem para comunicar com o que você quer fazer o que você quer fazer uma reunião com que fazer uma reunião com um ministro Ele poderia ir na rega da sorciera ou ir na rega da ministra hipocryta. Porque é um hipocryta, você não conheceu sacule, mas um sorciera, você conhece com ele seu sorciera. E você sabe como o trater com ele. um hypocrite, ele é muito pergoso, pois ele pode te fazer mal, sem que você o conheça. Por que nós devemos examinar cada coisa? Nós devemos examinar cada pessoa. Nós vivemos com quem? E o que ele é? Ele é regenerado, que nós temos que fazer mal. Nós temos que fazer mal. Nós temos que fazer mal. Hoje há coisas terríveis. Deus te honraça para fazer mal. Você vai ver o meu filho Isso é o meu filho Você vai ver o meu filho É meu filho Eu vou ler uma citação e eu vou arrumar Se você não me enlouar, eu vou ler Eu sinto que as coisas vêm Eu não sei se que as coisas vêm Eu não sei Eu não sei Eu vou ler o filho Quando você se enlouar Quando você se enlouar Deus guarda a fé que você tem E é isso que Deus vai honrar Quando você se enlouar Quando você se enlouar, você se enlouar Eu lisei O que você se enlouar Uma mulher estava malada Essa mulher Ela se enlouar 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 Quando ele chegou à casa Quando ele chegou Ele disse a seu marido Ela se enlouar 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 Eu disse, calme-se, esse frere não vai morrer, ele vai sair do coma. Os pessoas não me comprenaem. Eu disse, esse frere não vai morrer, ele vai sair do coma. Esse frere que me ame, ele vai morrer, ele vai me respera. Esse frere que mesmo tira, ele vai amar e não vai morrer. Eu disse, que quer que ele morrer, ele vai maker do coma. Mas ou ele spiexi TC, ele vai derr perco. Ele faz sair da maldade Est-ce que No livro de souvenirs Há teu nome? Porque quando eu quero ir Defendre Deus Eu vou abrir o livro O livro de souvenirs Para ver se teu nome é lá E é isso que eu quero Presenter a Deus Nos santos Ele fez um serviteiro Quando ele enviou as pessoas Vers Jesus Estes pessoas começaram a mostrar Jesus O que seu mestre fez Ele nos construiu um tabelado Ele está dando de seu nome Ele merece o que ele te demanda O que você dirá de Deus Aide-nos Ele está dando de seu nome Ele nos líderes O que você dirá de Deus? 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 Eu entrei na casa casa sou com a lei jemi banzeiro banico beta one jemi les chansons como sa joie lá je suis allé metá-la sur le lit na cairina comita na betona lei j'ai dissenia na lobby colo j'ai ramens sofrer la ala fi guy na cosin santa como baliwana bombo e à cause de ses livres de souvenirs na tina Eu te chamo sua esposa. Eu te chamo a sua esposa. Eu disse, vá auprès do meu irmão. Eu disse que ele vai após o meu irmão. Oh, o meu irmão, o meu irmão, ele refusou a-t-il. O meu irmão, vai para ele, diz-o, do teu irmão que o pastor vai dizer. Eu disse que ele vai após o meu irmão. Ele vai dizer como o irmão está no irmão. Eu disse que ele vai após o irmão. O meu irmão e fez o nome de Marahi Mbaia Tem o irmão dele conhece Lúcio e fez o nome de Marahi Mbaia Agora você pode ver o nome dele Eu disse a sozinha, menina o telefone Ele disse o que, eu disse o que? Eu disse, eu disse, eu disse, dê o meu Dr Ele disse, está no doctor Ele disse, eu disse, eu disse Donne-nos à sozinha para chegar onde ele está Eu disse, eu disse, eu disse a Sozinha Eu disse, eu disse, eu disse a você Você disse, eu disse, eu disse O pastor Ele está no coma Eu disse que eu sou capaz de ir lá onde ele é e deixar de sair daqui. Eu não me posto a morte. E algumas minhas depois, sua esposa disse que eu estou aqui. Eu disse, mas o telefone sobre sua oreia. Eu comecei a chamar. Eu disse que eu estou aqui. Eu chamo a chamar. Eu chamo a chamar. Eu chamo a chamar. Eu chamar. Eu chamar. Eu chamo a chamar. Eu chamo a chamar. Tu m'as ramené Enzongui singhari E lá onde eu estia L'option me enfei E por que ele é latim J'ai cacé tudo na chambre E o frere é vivante jusqu'aujourd'hui Se tu faz de bem Il y a lié Que nós avancemos para Deus A Lui mostra Le bem que tu as feito Amém Mas se tu critiques tes ingéries C'est ce qu'on dirá Qu'est-ce que nous allons dire Que ce frere là ingéries Notre frere là ingéries Notre frere là critique C'est tant que l'omignataire C'est ce que nous allons dire à Dieu Amém Le message des frereaux Ce n'est pas ce que vous vivez Jamais A começar pelo diabo, os administratores, os croyantes, os chileiros, os pianistas, todos, todos, vamos nos submeter a a palavra. A começar pelo diabo, todos, vamos nos submeter a a palavra. Eu vivo a a minha parte, você também vive a a sua parte. Não, não, nós não vamos ter uma certa categoria de pessoas, isso são as pessoas, mesmo se você é ministro, você é soumit a a palavra. O pastor é soumit a a palavra, o croyante é soumit a a palavra, o croyante é soumit a a palavra. O pastor é soumit a a palavra, o croyante é soumit a a palavra, o croyante é soumit a a palavra, o croyante é soumit a a palavra. Porquo nos prières não são exaucadas? Pois que nós somos devenidos tétidos. E o diabo nos ameaçou para a incrivelidade, vis-à-vis de nossa própria arma, Que é a palavra, o croyante é soumit a palavra, E se você sabe a palavra, Você pode combater o diabo, E o vencáre. Amém. A ver que você está ouvindo. Para isso, Que o Senhor te abençoe. Eu disse que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você aceita que Deus te abençoe. Se vocês recebem essa palavra, Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Aplausos. 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 Ele não nos falou, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me falou. Ele não nos falou.